Meu nome é Rosemary de Oliveira Tiziane, sou de Porto Alegre, sou enfermeira, sou da turma Q19, conheci NEPUGA através das redes sociais, me deparei então com essa escola maravilhosa, onde eu pude ter essa oportunidade de conhecer esse leque que tem a enfermagem, eu trabalho atualmente na função básica, mas trabalhei em TI, em emergência, trabalhando justamente com doenças, com sofrimento. Então eu vim para a parte da estética e me apaixonei por tudo que ela nos oferece, pelo trabalho, pela nossa autonomia, pelo nosso reconhecimento, pela energia que as pacientes têm quando vê um resultado bom, positivo. Só tenho a agradecer à escola, aos professores maravilhosos que estivem na NEPUGA, e por me dar essa oportunidade, pela qual eu estou amando, de estar vendo essa outra parte da enfermagem, que a gente pode, que a gente tem competência, e que a gente está amando esse outro lado da enfermagem.